Música Querido povo de Deus, é sexta-feira e vamos juntos rezar o terço das Santas Chagas. Pedindo a Deus, nosso Senhor, em Suas Chagas dolorosas e gloriosas, que recaia sobre nós, as Suas bênçãos, milagres e prodígios aconteçam em nossas vidas. Lembra você que você pode mandar os seus pedidos de oração através do 0 operadora 41 3221 6060. Fale com os nossos atendentes. Nós queremos rezar este terço e em tantos outros momentos, também por você e suas intenções. Vamos juntos elevar a Deus na presença real de Jesus Eucarístico, o Senhor das Santas Chagas, rezando com fé e profunda confiança em Deus. Música Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o ponso de latos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está assentado à direita de Deus Pai, todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Ó Jesus, divino Redentor, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro, graça, misericórdia, meu Jesus, nos queridos presentes, cobrimos com vosso preciosíssimo sangue. Eterno Pai, tende misericórdia de nós, pelo sangue de Jesus Cristo, vosso Filho unigênito. Tende misericórdia de nós, vos suplicamos. Amém. No primeiro mistério do Terço das Santas Chagas, desta sexta-feira, nós contemplamos Jesus numa tristeza mortal. É a agonia de Jesus no Getsemane. Então, afastou-se uns 30 metros e de joelhos, começou a rezar, Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava. Tomado de angústia, Jesus rezava com mais insistência. Seu suor se tornou como gotas de sangue que caíam no chão. Levantando-se da oração, Jesus foi parar junto dos seus discípulos e os encontrou dormindo, vencidos pela tristeza. E perguntou-lhes, Por que vocês estão dormindo? Levantem-se e rezem para não caírem em tentação. Neste primeiro mistério do Terço das Santas Chagas de Nosso Senhor Jesus Cristo, desta sexta-feira, rezemos por todos aqueles que sofrem com doenças psíquicas, bipolaridade, ansiedade, angústia. Por aqueles que não encontram remédio para as suas dores do espírito, da alma, do psíquico. Rezemos nesta intenção, pedindo a libertação da depressão, da tristeza profunda. Rezemos. Eterno Pai, eu vos ofereço as Santas Chagas de Nosso Senhor Jesus Cristo. Para curar as nossas salvas, meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossa Santa-Chave, meu Jesus, perdão e misericórdia, Meu Jesus, perdão e misericórdia. Meu Jesus, perdão e misericórdia. No segundo mistério do Terço das Santas Chagas, nesta sexta-feira, somos chamados a contemplar Jesus que carrega a cruz. Jesus carregou a cruz nas costas e saiu para um lugar chamado Lugar da Caveira, que em hebraico se diz Golgota. E aí crucificaram Jesus com outros dois homens, um de cada lado e Jesus no meio. Jesus carrega a sua cruz e vamos rezar por todos os pais, homens e mulheres que estão carregando a cruz nas dificuldades da família. Rezemos pelos pais que hoje sofrem na educação dos filhos. Rezemos pelos pais que hoje estão se recomendando as nossas orações para bem conduzirem a sua família e para manterem unidos os familiares no lar. Rezemos nesta intenção. Eterno Pai, eu vos ofereço as Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo. Para procurar as nossas almas, meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de Vossas Santas Chagas. meu jesus perdão e misericórdia 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 no terceiro mistério do terço das santas chagas desta sexta-feira somos chamados a contemplar a crucificação de jesus e quando chegaram ao lugar chamado gólgota crucificaram jesus e os criminosos um à direita outro à esquerda e jesus dizia pai perdoa-lhes eles não sabem o que estão fazendo depois repartiram a roupa de jesus fazendo sorteio neste terceiro mistério qual a sua intenção qual o seu calvário hoje ligue 0 operadora 41 3 2 2 1 60 60 inclua suas intenções aqui em outros momentos nós rezaremos por você mas de modo particular rezemos por todas as pessoas e os familiares que nós sofrem com o alcoolismo senhor é uma doença libertar libertar o vício do alcoolismo no seio da família nesta intenção no calvário com jesus rezemos o terceiro mistério do terço das santas chagas nesta sexta-feira o eterno pai eu vos ofereço as santas chagas de nosso senhor jesus cristo meu jesus perdão e misericórdia 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 No quarto mistério do texto das Santas Chagas desta sexta-feira Contemplamos Jesus que nos dá a sua mãe como nossa mãe Junto à cruz de Jesus estavam de pé sua mãe A irmã de sua mãe Maria, mulher de Cleofas e Maria Madalena Quando Jesus viu sua mãe e perto dela O discípulo que amava disse a sua mãe, mulher Eis aí teu filho Depois disse ao discípulo, Eis aí tua mãe E dessa hora em diante o discípulo a levou para sua casa Queridos filhos e filhas de todo o Brasil e fora do Brasil Vamos neste quarto mistério do Terço das Santas Chagas nesta sexta-feira Rezar pelos idosos Rezemos na intenção que sejam respeitados, amados Que sejam ouvidos e que eles possam sempre estar no seio da família Rezemos pelos idosos, criando sensibilidade e maior amor e respeito Para com estes homens e mulheres, nossos irmãos Rezemos Eterno Pai, eu vos ofereço as Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo Para com estes homens e mulheres, nossos irmãos Meu Jesus, perdão e misericórdia 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 Chegamos ao quinto mistério do Terço das Santas Chagas nesta sexta-feira E no quinto mistério, contemplamos a morte de Jesus na cruz Já era mais ou menos meio dia E uma escuridão cobriu toda a região até as três horas da tarde Pois o sol parou de brilhar A cortina do santuário rasgou-se pelo meio Então Jesus deu um forte grito Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito Dizendo isso, expirou Oficial do exército Viu o que tinha acontecido E glorificou a Deus Dizendo, de fato Esse homem era justo No quinto mistério Eu sempre gosto de deixar que você Mais uma vez lembre a sua intenção No quinto mistério Aquela que está na sua mente, no seu coração E como intenção geral Rezemos Por todos aqueles que estão aprisionados no vício das drogas Não importa que tipo de droga Liberte o Senhor Liberte o Senhor É nesta intenção que nós vamos pedir uma gota do sangue redentor Sobre esta causa Rezemos nesta intenção Eterno Pai Eu vos ofereço As santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo Para a glória de nossas aulas Meu Jesus, perdão e misericórdia 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 Pelos méritos de nossas santas chagas E juntos Você que está em casa Rezando, acompanhando Pelo rádio, pela TV, pelas plataformas digitais Rezemos juntos Rezemos juntos Eterno Pai Eu vos ofereço As santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo Para curar as de nossas almas Eterno Pai Eu vos ofereço As santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo Para curar as de nossas almas Eterno Pai Eu vos ofereço As santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo Para curar as de nossas almas Amém E juntos Deus Santo Deus Forte Deus Imortal Tende piedade de nós e do mundo inteiro Deus Santo Deus Forte Deus Imortal Tende piedade de nós e do mundo inteiro Deus Santo Deus Forte Deus Imortal Tende piedade de nós e do mundo inteiro. Amém. Queridos filhos e filhas, que bom que você esteve comigo no Terço das Santas Chagas. Eu acredito, realmente acredito, que as graças são derramadas sobre nós. Se você recebeu uma graça, testemunhe, porque graça recebida é graça testemunhada, para edificar a outros, 0 operadora 41, 3, 2, 2, 1, 60, 60, dígito 2. Mas neste mesmo número, 0 operadora 41, 3, 2, 2, 1, 60, 60, você pode se tornar um associado, colaborar com essa obra, ser um missionário evangelizador. Você acredita? Nos ajude a evangelizar. Vamos juntos permanecer na presença de Jesus, nas suas Santas Chagas dolorosas e gloriosas. Que o Senhor nos abençoe. Olá, queridos filhos, do povo de Deus, agora nós vamos começar a novena perpétua do Senhor das Santas Chagas, nas suas chagas dolorosas e gloriosas. É o primeiro dia. E no primeiro dia eu te pergunto, qual a intenção que você quer colocar hoje? Que você vai rezar hoje e os nove dias da novena. Você escreva num papelzinho, coloca diante de você. E quer dividir conosco? Ligue agora, 0 operadora 41, 3, 2, 2, 1, 60, 60, dígito 1. Partilhe conosco. Filhos queridos, vamos juntos com muita fé, com muita convicção, para o primeiro dia deste novenário das Santas Chagas de nosso Senhor. Por suas Santas Chagas, suas Chagas gloriosas, o Cristo Senhor me proteja e me guarde. Senhor Jesus, foste levado na cruz, para que por vossa Santas Chagas sejam curadas as de nossas almas. Eu vos louvo e agradeço pelo vosso ato redentor. Carregaste em vosso próprio corpo os meus pecados e de toda a humanidade. Nas vossas Santas Chagas, coloco as minhas intenções, minhas preocupações, ansiedades e angústias, minhas enfermidades físicas e psíquicas, meus sofrimentos, dores, alegrias e necessidades. Em vossa Santas Chagas, Senhor, coloco a minha família. Envolvei, Senhor, a mim e meus familiares, protegendo-nos do mal. Senhor, ao mostrar vossas Santas Chagas gloriosas a Tomé, o mandando tocar em vosso lado aberto, o curaste da incredulidade. Eu vos peço, Senhor, permita-me refugiar em vossas Santas Chagas e, por mérito desses sinais de vosso amor, curai a minha falta de fé. Ó Jesus, pelos méritos de vossa paixão, morte e ressurreição, dai-me a graça de viver os frutos da nossa redenção. Amém. Queridos filhos e filhas, eu vos convido a ver e ouvir esse testemunho que tanto nos edifica. Eu sou Edivaldo Tomás Lima, da cidade de Ubiratã, Paraná. Eu quero dar o testemunho que eu bebi a vida inteira. Já faz oito meses que eu deixei esse vício. Graças à novena que minha esposa fez, evangelizar é preciso. A devoção das Santas Chagas faz parte da obra evangelizar é preciso e é nosso carisma. Por isso, veja este material. Anunciamos o Evangelho. Praticamos a caridade. Clamamos pela intercessão divina. Vá dizendo para Deus que você quer receber esta força do alvo. Vivenciamos a palavra. Experimentar o seu modo de amar e um amor que procede de Deus. E abraçamos a devoção às Santas Chagas de Jesus e à Nossa Senhora do Carmo. Pela intercessão de São Pio de Pietreutina e a proteção de São José. Cada carisma da obra evangelizar é uma coluna que sustenta a missão. Na palavra, na oração e no serviço. Comunicamos, acolhemos e vivemos a boa nova de Jesus. Só posso dizer obrigado, Deus, por ver um povo com tanta fé. Para amar o próximo, para transformar vidas. Evangelizar é preciso. E vamos agora à bênção da casa. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que a divina bênção vos acompanhe. Que o Espírito Santo ilumine os vossos pensamentos. E que o seu poder haja em toda parte. Tudo o que se encontra nesta casa. Os que nela entram. Os que dela saem. Que Jesus, nas suas Santas Chagas, vos abençoe e vos preserve do mal. Para que nenhuma desgraça se aproxime de vós. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que ele faça seu rosto brilhar sobre vós. Que ele se compadeça de vós. E vos dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu os aguardo amanhã. De novena em novena, graças e bênçãos são derramadas. O Pai, do Filho e do Espírito Santo. Legenda Adriana Zanotto